Certamente você já se deparou com situações de desrespeito dentro do trânsito e muito se questiona sobre as atitudes de motoristas na direção dos veículos Pessoas e autoridades explanam os principais problemas que existem bem como os procedimentos para possíveis soluções A gente atende muita ocorrência nesse sentido A pessoa está com pressa, chega no pare, não para, já vai bicando, atravessando Aí derruba o motoqueiro ou atravessa rápido, o outro carro abaurou, bate na lateral dele Desatenção, a gente atende muito também A pessoa está mexendo o celular abaixo para mexer no WhatsApp e não ver o carro bate no lateral Então realmente respeitar as leis de trânsito e ter mais atenção para não ter prejuízo A paciência das pessoas, dos motoristas com os pedestres, dos pedestres com os motoristas É muita falta de educação por partes de cada um, principalmente os motoristas, uns com os outros Uns não dão seta, outros dão seta e outros não respeitam Então hoje a intolerância está demais Dirigir por você e pelos outros em uma via A expressão não é apenas uma mera constatação Mas sim um dos princípios básicos de direção defensiva aprendidos nas autoescolas Onde a prioridade deve ser a segurança de todos A gente vê que algumas pessoas realmente não aplicam isso O Denatra tem um manual de direção defensiva Seria bacana que todos lessem e pegassem as dicas que tem lá Então assim, respeitar os limites de velocidade Buscar manter a distância do veículo da frente Porque se porventura atravessar um cachorro, ele precisar frear com maior vigor Você tem uma distância razoável para não bater no carro da frente Dar seta, ser mais atento, evitar o uso de celular E aí a segurança pessoal também, não esquecer do cinto de segurança As ocorrências ao longo do ano podem ser as mais diversas Geradas pela simples falta de atenção por meio de pequenos procedimentos Eu estava parado no sinal, aí veio um carro e acabou batendo na traseira da minha moto Aí eu até assustei, porque a pessoa era uma motorista E ela ficou assustada, achou que podia ter feito alguma coisa Mas felizmente, para mim, não foi tão grave assim A falta de atenção, a falta de respeito, então envolve também falta de fiscalização por parte do poder público E mais sinalização, né? E eu acho que a partir do momento que começa aí a multar esses motoristas imprudentes, né? Que podem levar uma vida, talvez a atenção comece a ser mais constante A tolerância pode ser mútua, os cuidados e o respeito virem tanto dos motoristas como também por parte dos pedestres Pelas leis de trânsito, os maiores cuidam dos menores, né? Então, o ônibus pelos carros, os carros pelas motos, as motos pelos pedestres, né? Nessa escala, né? Todos têm responsabilidade de todos Mas depende do pedestre também, ele tem que buscar atravessar na faixa de pedestres Buscar realmente andar pela calçada, não ficar na rua Porque aquela mesma situação, estando certo ou errado, se atropelar, vai machucar, né? Então, cada um buscar fazer a sua parte